Só que esses caras de outros grupos, eles estão vindo para MGTOW, só que qual é o conflito que está ocorrendo? O conflito que está ocorrendo é que eles não estão indo até o fim. Eles estão chegando em MGTOW e daí quando tem alguma verdade que para eles é inconveniente, eles simplesmente desenvolvem resistência, eles se recusam a aceitar essa verdade. Por quê? Os valores que eles tinham dos grupos anteriores aos quais eles fazem parte, eles não querem se livrar. Então veja bem, de uma forma resumida, independente de ser POA, movimento direito dos homens ou feministo, a gente pode classificar de duas formas. Os caras que chegam no MGTOW, na Red Pill de MGTOW mesmo, eles vão vir de duas origens diferentes. Ou eles vão vir da esquerda ou da direita. Se o cara está vindo da esquerda, ele provavelmente é feministo e ele acredita no igualitarianismo, na igualdade entre homens e mulheres, de direitos e também de capacidade. A parte de responsabilidade a gente sabe que não é verdade, porque só se exige responsabilidade do homem e hoje em dia não se exige da mulher. Só que a ideologia, a visão de mundo desses caras que vêm da esquerda, que vêm do ambiente feminista, é o igualitarianismo do feminismo. Eles acham que homem e mulher tem que ter os mesmos direitos sempre e ele acha que homens e mulheres têm a mesma capacidade. Os caras que vêm da direita, certo? Eles vêm com a ideologia do complementarianismo. Eles também acham que mulheres e homens têm que ter os mesmos direitos, só que eles reconhecem que as mulheres são mais fracas e menos capazes que os homens e que os homens têm a obrigação de proteger e prover para elas e cuidar delas. Compreende? E daí esses caras chegam no ambiente MGTOW, chegam na Red Pill do MGTOW e eles ficam na fase de negação. Eles não só ficam na fase de negação porque eles começam a ver que a maior parte das mulheres estão tóxicas, elas não servem para ser namorada, esposa, nem nada disso. É como se o mercado social estivesse cheio de maçãs podres. Ele vê que as leis estão uma porcaria, entendeu? Não dá para se casar, não dá para ter filhos hoje em dia. Parece que a cada mês as leis estão piorando mais ainda. Quem quiser se informar a respeito disso, vai lá no canal do Dom Sandro, ele é dedicado pra caramba. Então assim, eles chegam na fase de negação porque eles lidam com essa realidade. Eles tinham uma imagem de mulher antes de chegar em MGTOW e na Red Pill do MGTOW. E eles não querem abandonar essa imagem que eles tinham das mulheres. Então eles chegam e falam, não, mas MGTOW são misóginos, entendeu? Aí eles têm aquela imagem também a respeito das leis, do casamento, de ter filhos e eles não querem abandonar. E daí eles falam, não, mas eles são radicais demais, eles são extremistas demais. E isso também bate naquilo que eu falei dos caras que vêm da esquerda e da direita. Eles chegam em MGTOW e MGTOW fala o quê? Que homem e mulher, eles têm capacidades diferentes e que eles não têm que ter os mesmos direitos. Se o homem é mais capaz e ele é mais responsável que a mulher, o homem tem que ter mais direitos do que a mulher. E daí esses caras chegam, né, um grupo, um grupo da esquerda com igualitarianismo, um grupo da direita com complementarianismo, e eles não querem aceitar isso de jeito nenhum. E daí vem os ataques, que já começaram aqui no Brasil e que vão continuar mais ainda. Agora chegando no ciclo, por que que eu tô falando do ciclo? Porque esses caras que estão chegando aqui, eles estão ficando estagnados no primeiro, primeira fase do ciclo, que é a fase da negação. Eles não querem aceitar a realidade, eles não querem aceitar a situação das leis, eles não querem aceitar a natureza feminina, e eles não querem aceitar a diferença entre os sexos. Então, basicamente, alguns deles vão ficar estagnados um tempo nessa fase de negação e vão cair fora. Eles vão chegar em MGTOW, ficar estagnado nessa fase, e depois acaba caindo fora, e ok, não tem problema. Cada um cuida da sua vida, cada um faz o que quer da sua vida. Agora tem outra questão também, o pessoal fala que, não, mas no meio dos MGTOWs tem muito cara radical, tem muito cara brabo com o mundo, revoltado com o mundo, com as mulheres, etc, e tem muito cara depressivo. Vamos lá. Quais são as outras duas fases que vêm depois da fase de negação, quando o cara começa a sair da fase da negação, começa a aceitar a realidade? Primeira fase é a fase da FURIA HADBILL. Essa é a fase mais dolorosa, essa é a fase mais longa, e tem muitos caras que ficam anos nessa fase sem conseguir sair dela, que basicamente é aquele momento que o cara vê que a realidade das mulheres não é o que ele achava, a realidade das leis não é o que ele achava, essa parte do igualitarianismo, complementarianismo e tudo mais, ele vê que tudo aquilo que foi ensinado pra ele desde pequeno era uma mentira. E ele começa a se revoltar. Por que que vem essa revolta? Por que que tá acontecendo? Por que é o seguinte, esses caras, na verdade todo mundo, né, a gente vem já meio que de fábrica, a sociedade coloca de fábrica na gente, dois mecanismos de validação externa. O mecanismo de validação social da sociedade e o mecanismo de validação feminino. Quando o cara passa da fase da negação e chega na fase da fúria, Red Pill, basicamente o mecanismo de validação dele, os dois, os dois mecanismos de validação externos, o social e o feminino, ele tá sendo destruído. Esse cara, ele tá sofrendo, essa fase, ela é dolorosa e ela é longa. E pelo fato dele tá sofrendo, pelo fato desses mecanismos estarem sendo destruídos, é por isso que ele começa a se revoltar e por isso que ele começa meio que a atacar verbalmente, no campo de ideias, a sociedade, o governo, as leis, as mulheres. Então, logicamente, no meu canal e provavelmente no canal de outras pessoas, se é um canal de MGTOW mesmo, de Red Pill, vai ter muito cara que tá nessa fase. Compreende? O pessoal da negação chega ali, se desentende um pouco com o pessoal e depois cai fora e segue o caminho deles. Agora, o que que acontece depois que o cara consegue passar desse período aí do Red Pill Rage, da Fúria Red Pill? Ninguém consegue tirar o cara dessa fase. Ele tem que, ele mesmo tem que se retirar dessa fase. Basicamente, ao meu ver, o que acontece é o seguinte, quando o mecanismo, os dois mecanismos de validação externos, eles são destruídos, o cara bate na deprê. Ele chega na fase que a gente chama do vale do suicídio. É o cara que fica extremamente depressivo porque ele, não só ele não vê mais objetivo nenhum na vida dele, nenhuma outra coisa pra conquistar, porque, veja bem, os dois objetivos principais que a sociedade coloca na nossa cabeça, que é o de casar e ter filhos, eles foram retirados, completamente retirados da vida do cara. O cara sente que teve algo retirado dele, que ele perdeu algo muito importante, que dava um sentido, um objetivo na vida dele. Isso foi retirado por causa da qualidade da mulher atual, por causa das leis, compreende? Por causa da misandria na sociedade. Então, o cara fica nessa fase da depressão, nesse vale do suicídio, porque ele não tem mais objetivo. Ele não tem mais por que acordar e ele não tem mais nenhum mecanismo de validação. Os dois mecanismos de validação externos dele, o social e o feminino, foram destruídos. Compreende? E daí é que chega aquele momento que o cara, o que ele faz? Ele começa a consumir conteúdo. Ele começa a consumir conteúdo de um, dois, três, quatro, de canais MIGTAL, canais que estão relacionados a MIGTAL. E daí ele começa a desenvolver o mecanismo interno dele. Ele começa a desenvolver o mecanismo de validação interno. Ele tem que começar a se reconstruir depois da destruição que ocorreu anteriormente. Daí o cara vai ter que começar a encontrar um sentido na vida dele, desenvolver objetivos que não envolvam relacionamento com mulher, que não envolvam casamento e que não envolvam paternidade. Na verdade, essa fase não é tão difícil quanto a fase da Red P. Rage. A fase da Fúria Red P. Oli, a segunda fase, é bem mais pesada. É bem mais pesada e mais violenta. Essa do Vale do Suicídio também é pesada, também é dolorosa, só que ela é menos longa e menos difícil de desenvolver. Porque quando o cara chega nessa fase, ele já está consumindo conteúdo, ele já está recebendo apoio de outras pessoas, da comunidade. Vamos dizer assim, é uma comunidade, de certa forma. Uma comunidade descentralizada, não necessariamente uma comunidade propriamente dita. Só que a gente compartilha um monte de ideias. Aqui, da filosofia Red P. Oli, do MIGTAL. E daí, o que acontece depois disso? Conforme o cara está desenvolvendo esse mecanismo de validação interno e tentando definir quais vão ser os objetivos da vida dele, para que ele vai viver agora, geralmente o cara acaba vivendo só para si mesmo.